E se a gente mostrou a reação dos amigos da rádio TSF de Portugal, que é uma rádio do Porto, a gente mostra agora a reação dos amigos comentaristas da Benfica TV. Estavam transmitindo o jogo, evidentemente com enfoque para o Benfica. Aí sai o gol do brasileiro Kevin no apagar das luzes. Veja só a reação na Benfica TV. Lá do lado esquerdo o Kelvin vai adiantando, atenção que isto é perigoso. Estamos já na compensação. Olha o Porto, a Kelvin, o Ramon e o gol. Como é que é possível? Como é que é possível um golo nesta altura, um golo desta forma, cruzado, bastante denunciado? Estava-se mesmo a ver que o golo ia surgir e como é que se permite que a bola vá para o fundo de redes? Recepção! Ele me deixou a cabeça. Abandonou a transmissão. Ele me deixou.